Eu, 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 eu Fone de a nave pensando naquela louca Me encontrou na goma digerindo a pancada Estilado os versos é de bubalão na boca Fumaçando tudo, adentrando a madrugada Nunca vi ninguém morrer de amor, eu não Não esperei o primeiro a cair nessa cilada Estilo galvão aguenta coração Culpido, cuzão, flechou a minha errada Mas não dá nada não, J.A., sabe por quê? Eu não vou fuder geral, mas geral vai se fuder Eu mandei pra amiga dela, minha localização Dentro de minutos ela me fez esquecer Ela não se trata de vingança, essa porra é redenção Eu não vou fuder geral, mas geral vai se fuder Mandei pra amiga dela, minha localização Dentro de minutos ela me fez esquecer Ela não se trata de vingança, essa porra é redenção J.A.R., ó, 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 por quê? Ixi, DJ J.A.R. no beat Polidi a nave pensando naquela louca Me encontrou na goma digerindo a pancada Estilados versos é de bubalão na boca Fumaçando tudo, adentrando a madrugada Nunca vi ninguém morrer de amor, eu não Nem serei o primeiro a cair nessa cilada Estilo galvão, aguenta coração Cupido, cuzão, flechou a minha errada Mas não dá nada não, J.A., sabe por quê? Eu não vou fuder geral, mas geral vai se fuder Mandei pra amiga dela, minha localização Chegou Dentro de minutos ela me fez esquecer Ela não se trata de vingança, essa porra é redenção Eu não vou fuder geral, mas geral vai se fuder Mandei pra amiga dela, minha localização Dentro de minutos ela me fez esquecer Ela não se trata de vingança, essa porra é redenção J.A.R. Oh, oh, por quê? Ixi, DJ J.A.R. no beat 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 Ixi, DJ J.A.R. no beat